Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E é isso. Beleza? Esse é o quadro Tá De Sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no YouTubas. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Innova Club dá um cano em milhares de usuários aqui dentro do YouTubas. Entre eles, muitos YouTubers famosos com acima de 500 mil inscritos. Fizeram a propaganda do Innova Club e se deram mal. Até o momento, o site tinha saído fora do ar. Já tá no ar de novo, tá? Quem quiser conferir, é só acessar inovaclube.com Só que eu fiz uma pesquisa aqui no Glug, onde o Glug entrega com www.inovaclube.com.br Ao clicar, ele é direcionado para o .com. Não sei aí se eles têm dois domínios e um direciona para o outro. O site já tá no ar com a única página dizendo Aguarde, estamos preparando a Innova Club para distribuir os membros gratuitamente. Quem pagou pelo membro do dia 1 a dia 4, terá o valor rebolçado integralmente pela administradora de boletos. Não haverá a necessidade de reclamamentos no site Innova Club. Todos os membros que já foram cadastrados, permanecerão como membros premium, ativo no site. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com as nossas redes sociais. Pelo que eu percebi aqui nas redes sociais, eu não verifiquei se eles estão respondendo, mas a última publicação deles foi no dia 3 de abril e hoje já são 6 e nada de devolver esse dinheiro para o povo, nada de entregar o produto e é uma bagaceira, é uma só. Lembrando que eu faço esse vídeo aqui apenas para um alerta para o meu público e deixar bem claro que não existe a prazo no boleto bancário, não existe isso. Boleto bancário só é somente à vista, tá? Não existe boleto a prazo, não existe isso. Isso é uma coisa que eles colocaram isso e muita gente acreditou, mas deixando bem claro que isso não existe, ok? E uma outra coisa também que vocês têm que analisar, para fazer compras em sites, nenhum site pede para você pagar para ter acesso ao site, não existe isso, tá? Mais uma coisa aí, entre outras, muitas outras coisas, né? São muitas informações negativas dentro de um site só. E esse aqui é só alguns que eu estou falando, porque senão o vídeo vai ficar grande pra caralho. E é só você pesquisar aí no YouTube sobre InovaClub e você vai ver todos os vídeos falando sobre esse assunto. Eu só trouxe esse vídeo dizendo que o site está no ar. Quem sabe até eles e eles estão planejando de devolver o seu dinheiro. Eu torço muito para você que caiu nessa, que comprou sem comprar, né? Que pagou o site aí para ter acesso ao site. Só te desejo boa sorte. Qualquer mais outra informação eu trago aqui, beleza? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau.